O que vai fazer de Savage? Autogast! Estás porrido! Esparas com as duas! Corre! Sabes como é que se corre? Não. É se mandar a Sprint. É tipo que a garganta está porrido. Ah, já vi, já vi. Espera, está muito forte. Eu não estou lá com a Sprint. Autogast! É ela! Para, já me esqueci outra vez. É no Elio e no Elio. Olha o gajo! Matei-o! Então! Manta granadas! Espera, meu! Olha o gajo! Vai à esquerda, à esquerda! Olha o gajo! E o gajo vai acabar por morrer. Bata-lá um gajo de C4. É que agarras aqui nesta setinha? Aqui, na cima? Olha. Anda vai, Carlos. É a primeira vez. Não está nada. Está só assim no mapa, Ele lá. E que isto é na garagem? Não é que o meu. Está vós aí? Olha o gajo! Está vós lá, Pedro! Está vós lá que ele morri de culem treated? Está vós lá, viu? Está vós lá. Está vós lá. Está vós lá a caramba. Oh, não está vós lá. Ah, então, mais posso ter delas. De calma, nunca julguei isso, né? Olha aí. Olha... Opa... É fachinho, eu vou pra cá! O cara, apanha lá aquela arma, aquela arma é isso, certo? Quer dizer, pode ter um ataque com o meu... Apanha-me-o, oh foda! Vai morrer, vai morrer! Ah, foi outra coisa! Eu acabei que foi encaminhada! Só falta um cromo que eu ganhei lá! Ah, é aqui! Por favor, usei-me-te!